A Blitz aconteceu na tarde de ontem na Avenida Presidente Castelo Branco, ao lado do Bosque do Índio. O bloqueio policial aconteceu dentro da Operação Cidade Segura. Além das notificações, vários motoristas foram orientados. Na verdade a Operação Cidade Segura é uma operação que vai se prolongar por um tempo. Ela está acontecendo simultaneamente em todo o estado. Então toda a polícia militar está realizando esse tipo de abordagem, esse tipo de reforço em algum tipo de policiamento. Hoje foi feito novamente esse bloqueio. Foi realizado ali na Avenida Castelo Branco, próximo ao Bosque do Índio. O bloqueio durou pouco mais de uma hora e foram abordados 27 carros, 9 motocicletas e confeccionadas 3 notificações. A recomendação da polícia é que o motorista não entregue o automóvel para pessoas não habilitadas, jamais dirigir sem usar o cinto de segurança e não mexer no celular na condução do carro. Foram feitas 27 abordagens a veículos. Nós conseguimos também fazer a abordagem a 9 motocicletas. E essa operação tem mais um intuito educacional, um intuito de conscientização das pessoas, conscientização da população. Foi feito ali próximo ao horário do almoço, onde tem uma movimentação maior. Justamente para que o efeito ostensivo e preventivo da polícia militar possa ser aplicado junto à população. Agora neste caso também é feita as devidas orientações e quando encontrada alguma irregularidade é realizada as notificações, recolhimento? Sim, normalmente o de praxe é realizado. Inclusive foram feitas algumas autuações sim. Principalmente assim porque a população insiste em algumas coisas que são inadmissíveis, como por exemplo, entregar o veículo a condutor não habilitado. Isso aí coloca em risco a segurança de todo mundo, não só da própria pessoa. E aquela outra questão que nós vemos hoje como o maior problema da sociedade, que é a falta de atenção devido ao celular. Então foram realizadas sim algumas autuações, mas também foram feitas orientações para essas pessoas, foi mostrada a parte da importância de ter esse cuidado, porque justamente é essa a intenção da operação.